Olá, como alguns de vocês sabem, eu tenho um curso de meditação. E porquê é que eu quis fazer este curso de meditação? Porque muitas pessoas diziam que, ai tal, não consigo meditar, eu não consigo visualizar nada, eu fecho os olhos e fico ali perdido nos pensamentos e é para mim muito difícil meditar. Bom, então, resolvi fazer este curso para poder explicar e para poder ensinar às pessoas algumas técnicas que podem tornar a meditação o mais simples possível. E eu gostava hoje de dar aqui algumas dessas técnicas a vocês neste vídeo para que possam também aproveitar, e quem sabe mais tarde possam querer fazer o curso de meditação, mas até lá podem usar estas técnicas para poderem melhorar e muito a vossa meditação. Portanto, número 1, posição de meditação. Não tentem provocar desconfortos em vocês próprios por querem se forçar em posições como as pernas à chinês ou, como se diz, em posição de lótus, quando é desconfortável. Se não têm flexibilidade para fazer isso e se não é desconfortável, não o façam. Podem meditar deitados no chão, sentados na ponta da cadeira, com as pernas afastadas, os pés bem assentos no chão e respirar convenientemente nessa posição. Portanto, em relação à posição de meditação, escolham uma posição confortável e de forma que possam estar com o peito para a frente e não que estejam escorregados numa cadeira de sofá, por exemplo, não é muito conveniente. Ok? Pronto, número 2, respiração. O que devem aprender e procurar é a respiração diafragmática e tentar fazer ciclos de respiração, nariz, nariz, ou seja, nunca usam a boca para respirar na meditação. Portanto, quando nós respiramos para meditar, estamos sempre com a boca fechada e nós inspiramos, contando, por exemplo, até 4, sendo que 1, 2, 3, 4, depois inspiramos em 4, 3, 2, 1, e assim fazemos, através da respiração diafragmática, ciclos de respiração, que podem ser 4 e 4, e podem ser mais tarde até de 4 para a inspiração e depois de 8 para a expiração. Portanto, isto é uma das técnicas mais simples de vocês aprenderem a respirar. É claro que se vocês respirarem diafragmaticamente para a barriga, têm que estar numa posição onde isso seja possível, porque se estiverem cá dobrados com a perna cruzada, não é possível. E se estiverem desconfortáveis também não. Muitas pessoas vão-se pôr em posição de lótus e como tal, como não têm flexibilidade para estar ali, não é confortável e não conseguem respirar convenientemente, também não vão conseguir se deixar ir. E depois, número 3, ok? A terceira dica que eu tenho para dar em relação à meditação é imaginarem várias coisas, imaginarem inclusive os caminhos que vocês costumam percorrer para estimular o lado direito do cérebro, a imagética, e assim ser mais possível, ou seja, para funcionar de uma forma melhor, quando vocês querem visualizar quando estão em meditação. Portanto, se vocês começarem por imaginar as coisas, imaginando até que estão a comer uma maçã, por exemplo, imaginando que estão sentados na vossa sala, começam a observar a sala, veem o que é que está à vossa volta. Esses exercícios de imaginação vão desbloquear e muito a imagética e depois compreendendo que eu estou a visualizar através da imaginação e não através da visão, porque a visão de olhos fechados nós não vemos, a não ser que tenhamos um terceiro olho muito aberto e já tenhamos uma modernidade muito evoluída, nós de olhos fechados não vemos. Vemos é quando imaginamos e ao estimular a imaginação vão conseguir visualizar muito melhor. Portanto, aproveitem estas dicas, espero que melhorem as vossas meditações. Tchau, tchau!